Tá vindo? Inocente. As almas errantes dos mortos. Os espíritos que habitam as florestas. Deuses e Budas. Aqueles que vagam entre esses seres e podem invocar a esse mundo poderes além da compreensão humana. Essas pessoas são chamadas de xamãs. Bola de bola de fogo! Integrado! Você quer ser meu parceiro, Amidamaru? Eu senti uma coisa quentinha quando nos juntamos naquela hora. Quer eu ser o seu parceiro? Vamos lá! Amidamaru! Passou! Dança por pau! Eu sou o Roro Roro, da orgulhosa tribo do Sainu! Eu sou o Tao Jo, uma Daoshi. Me chamo Fausto Itavo. Eu sou a Ana, a xamã Itaco. Eu vou ser a futura esposa do rei xamã. Aquele é o cometa lendário que a gente estava esperando, não é? Dragou. Dizem que se aproximam da Terra a cada 500 anos e traz uma enorme calamidade pra esse mundo. Mas toda vez que ele aparece, um salvador também aparece e transforma a calamidade em um grande renascimento. E esse salvador... É o rei xamã. O rei xamã... É o rei xamã. É o rei! Ali pessoas...